E voltamos com mais gameplay de Total War Three Kingdoms, galera. Basicamente, a gente parou... Eu passei o turno de um vídeo para o outro, né? A gente parou dessa forma aqui, o Lubu estava aqui embaixo, a gente conquistou esse território aqui que vai ser nosso. O que eu construo? Vou fazer um mercado aqui nesse lugar aqui. Instalagem ou mercadão? Acho que mercadão. Vamos fazer um mercadão. Agora aqui a gente vai vir para cá e terminar de tomar essa cidadezinha aqui para nós. Mas não vai dar para tomar ela nesse turno aqui, infelizmente. Esse território é grande, hein? Olha que território grandão, cara. Eu estava pensando, galera, em expandir para cá para o sul, né? Pegar esses lugares que estão revoltosos aqui. Poyang, Nanchang e destruir os turbantes amarelos. E se aproveitar da fraqueza dos impérios que estão aqui e destruir eles também. Acho que eu vou usar a marcha forçada para vir para cá. E vou ficar tranquilo aqui nessa região aqui depois. Esse exército aqui grandão, do Yan Bai Hu e dos caras. Acho que dá para invadir aqui. Hum, vitória pírrica. Deixa eu ver aqui o mapinha. Duvido que é pírrica. Vamos salvar, vamos invadir essa cidade. Vamos invadir a noite, que a luta vai ser bem mais fácil. Simbora. Ok. Acho que eu vou invadir pela frente, cara. Mas tem tantas torres, não tem? Olha essa cidade, mano. Uma, duas, três torres, cara. Caraca. A gente vai apanhar aqui. Vamos ver. Vamos lá. Vocês vão vir por aqui, meus lanceiros. Formação de testudo. Para a gente não tomar flechada. Vocês dois vêm junto. Esses cavalos aqui ficam aqui. Eu acho que eu vou ter que invadir pelo outro lado, mano. Na real, vou invadir por trás aqui, ó. Porque se eu vier por trás... Se eu vier por aqui por trás, eu acho que... Fica mais difícil para o cara manobrar o exército, né? Se o cara tiver que manobrar o exército dele, ele está ferrado comigo. Vamos vir para cá. Cross balls. Vamos ter que mandar o exército junto aqui. Espadachins vai ter que vir aqui atrás, que eu não quero que ninguém morra. Pelo amor de Deus. Eu vou levar todo mundo junto, cara. Não vou fazer uma... Não vou fazer nenhuma loucura aqui nessa luta aqui, não. Vamos lá. A visibilidade está ruim à noite, hein? Opa, não tem ninguém aqui. É nós. Vamos tomar isso aqui com a nossa cavalaria... Com a nossa milícia de sabre montada. Dá para duelar? Fora do alcance. Tudo fora do alcance. Ninguém quer duelar comigo. Vamos vir para cá com esse personagem aqui. Vamos vir para cá com esse daqui. Eu acho que eu consigo duelar, sim. Mas eu não vou duelar com o Yan Baihu, não. Talvez eu atire flechada nos outros e duele. Vou duelar com essa daqui. Com o nosso azul. Azul, não. Com o nosso verdinho. Vamos lá. Meter flechada nos caras. E duelar com a outra personagem ali. Vambora. Vamos empurrar. 5k de dona na boca. Toma! Não caiu no chão, mano. Ele é forte. Derruba. Ou não. O jogo é troll, né? Aí, derrubou. Boa. Tomei a torre aqui. Vou matar esses arqueiros aqui, mano. Vamos lá. Aqui está cheio de lanceiro, cara. Vamos ficar reto aqui com os caras. Venci o duelo já. Vamos para cima. Vamos para cima dos caras. Não dá para duelar com mais uma. Dá para duelar com mais uma. Vamos colocar os espadachinhos por aqui, por esse lado. Divide geral aqui. Olha isso, cara. Conseguimos atravessar aqui tudo aqui. Vamos vir para cá com a cavalaria aqui. Está acontecendo o que eu previ. Os inimigos estão confusos. Não estão conseguindo. Os caras não estão conseguindo Fazer nada contra a gente. Esse duelo aqui vai acabar logo, logo. Entre o Yan Baihu e essa Jitakuji aqui. Acabou. Pronto. Gano. Essa aqui não aguenta. Usa skill, maluco. Pronto. Esses aqui não aguentam umas porradas não, mano. Os caras não aguentam 10 minutos de porrada com a gente. Beleza. Acabou o duelo. Ganhamos. Vamos vir para cá com os cavalos. Vamos trollar os caras, né? Fazer esses caras se movimentarem que nem trouxa. Vamos capturar tudo aqui. Por que você não está no cavalo, Yan Baihu? Pega o cavalo, porra. Aê, pegou o cavalo. Formação de testudo para não... Precisa de testudo aqui? Eu vou usar, vai. Vamos devagar aqui. Vem vocês cá para frente. Vem você para cá. Vem vocês para cá. Desce a porrada nos caras aqui. Esses caras são os proponentes da paz. Vai dar problema isso aqui. Os inimigos. Olha que engraçado. Eles estão tudo parados aqui, mano. Eles não se mexem, não. Eles estão com medo de se mexer por causa da cavalaria que está aqui. Vamos chargar eles pelas costas aqui. Uma hora eles vão perder. Vamos vir aqui com o Yan Baihu. Mata os arqueiros. Está fugindo todo mundo. A gente não pode ficar agarrado aqui, mano. Com essa cavalaria aqui. Recua. Recua para cá, doido. Atira nesses caras aqui. Vamos lá. Nossa. Shotgun. Vai. Nossa senhora. É muito dano, cara. Como é que pode ser tão forte um cara desse? Uhum. Tem todo mundo para cá. Crossbows. Os caras não morrem. Mata aqui. Vamos atacar aqui com os espadachins e com a cavalaria. Eu acho que a gente está com a cavalaria. Vamos ver. Olha que charge bonito, galera. Nossa. Foi maneiro. Foi maneiro. Os caras estão fugindo já. Putz, a gente está fugindo também. Vamos voltar. Acho que eles não estão mais em testudo, né? Não, não estão, não. Vamos só atacar aqui. Eu vou usar o Yan Baihu para dar flechada nesses caras aqui. Vamos ver. Olha isso, mano. A queima-roupa. Olha o maluco. Nossa senhora. Acertei até os meus soldados. Acertei até os meus, cara. É uma skill extremamente roubada isso aqui, hein? Isso aqui é muito roubada. Vamos finalizar. É nosso. Aê! Todos derrotados. Acho que desse lado aqui está sob controle. Desse lado aqui a gente não tem mais problema com turbantes amarelos. Aqui é uma província de... Aqui acho que é uma província de apoio, né? Aqui é nível baixo. Deixa eu dar upgrade aqui. Melhor o povoado até a cidade. Deixa eu ver. Vai demorar. Vai demorar um pouquinho. Oficinas comunitárias. Vamos fazer isso aqui. Como eu tinha dito, né? A gente tem que tirar... Tirar esses caras agora aqui. Porque a gente está, tipo, muito longe de tudo. Ou a gente destrói o Liu Yu. Deixa eu pensar aqui. Acho que não vale a pena, né? Liu Yu deve ser primo do Liu Bei. Tipo, não deve valer a pena destruir o Liu Yu, tá ligado? Vamos deixar ele vivo por enquanto. Porque ele está... Ele está na dele ali. Não tem por que destruir o Liu Yu, não. Mas eu preciso desses caras aqui em outro canto da China. Eu preciso desses caras definitivamente em outro lugar. Talvez contendo revoltas aqui. Aqui no território do Liu Bei. Porque esse território vai cair. Talvez eu precise desses caras aqui embaixo. Talvez eu precise reconvocá-los aqui. Então eu vou fazer isso, mano. Ou não. Será que daria para chegar aqui? Quanto tempo eu chegaria aqui? Nossa. Um, dois, três, quatro. Tchau. Tipo, tchau, mano. Olha o tempo que eu vou levar para chegar ali. Tchau. Falou. Meu nome é Tchau. Manda embora logo todo mundo. Eu vou demorar um ano para chegar ali. Sai fora. Aqui. Olha só essa merda aqui. Será que eu consigo chegar aqui nessa mulher aqui? Fugiu, né, desgraçada? Fugiu de mim. Agora eu vou ter que passar a estação e enterrar as inimigas aqui. Beleza. Se eles vierem para cima, a gente luta contra todo mundo ao mesmo tempo. Acho que agora o melhor upgrade que a gente pode dar é de comida aqui. Melhor upgrade é comida. Aqui eu vou fazer... Aprendizado de mercado. Eu vou fazer oficina privada aqui. Pronto. Bom, eu vou passar o turno agora. Eu provavelmente vou ser atacado por esse inimigo aqui, mais o outro exército aqui. Não tem problema. Eu consigo lutar contra todo mundo ao mesmo tempo com esse exército aqui. Vambora. Convidar para coalizão. Tang. Nossa, esse aliado está bem no cantão do mapa, né? Eu acho que eu consigo vassalar essa mulher. Deixa eu rejeitar. Os caras são tudo fazendo acordo aqui. Eu pensei sinceramente que alguém fosse me atacar, mas ninguém... Ninguém ligou de me atacar essa mulher aqui, o pôr de nível. Está no exército do Lubu, ela. Vamos pegar isso aqui, precisão. Lubu. General Lubu. Deixa eu ver. Eu não consigo atacar a cidade nesse turno. Vai levar dois turnos para atacar a cidade. Acho que eu vou segurar aqui um tempo, né? E atacar eles no próximo turno, que é o mais inteligente. Deixa eu ver aqui as tarefas. Suprimento do povoado esgotado não vale a pena. Ordem pública, novo personagem adicionado à minha corte, renda de campesinato, menos produção e renda para o Yuan Shu. Vamos sabotar ele, vamos. Pronto, sabota o Yuan Shu porque a gente precisa acabar com ele. Eu acho que eu vou atacar aqui, mano. Vamos atacar aqui. Vitória pírrica. É mais uma batalha daquelas de cidade, né? Vamos lutar no campo de batalha contra eles. Vamos matar eles de fome. Putz, vai levar dois turnos, né? Ih, mano. Vamos ter que atacar eles nesse turno aqui, galera. Opa! Exigir rendição, funcionou. Funcionou. Beleza. Eles se renderam. Funcionou a parada de exigir rendição. Interessante. Recruta, nível de recruta, junta de alistamento. Acho que eu não quero isso aqui, não. Vamos demolir e vamos fazer um negócio de mercado aqui. Uma estalagem, pronto. Depois a gente dá upgrade nos lugares. Caramba, mano. Eu não pensei que exigir rendição fosse funcionar, não. Então. Lubu. Seu exército tá bem fraquinho, né? Fraquinho que eu digo é... Esses generais não são muito bons. Bom, vamos lá. O Zang... Ah, o Liu Bei ganhou aqui a treta. Contra os caras aqui. Agora que eu tô vendo. Liu Bei venceu a porradaria frenética. Olha pra onde eu preciso vir agora. Pra cá, pra cá, pra cá. Eu acho que eu vou já montar meu exército aqui, ó. Lu o Jun de novo. Você vai liderar. Depois eu vou recrutar os outros caras que estão faltando. Será que eu consigo vassalar alguém? Vamos ver. Criar vassalo. Lu de... Tribo de Jiang... De Zhao Zhi. Vocês estão muito longe, cara. Não tô nem aí pra vocês. Vassalar o Salsal? Vamos lá. Nossa, eles querem dinheiro, tá ligado? Garantir autonomia, dar comida pra ele. Dar uma... Um livro pra ele. Dar dinheiro por vários turnos. Não vale a pena, não. Na real... É o Salsal, cara. Será? Não, eu vou destruir o Salsal. Eu não vou vassalar ele, não. Se ele me der problema, eu desço lá e eu vassalo ele no sul. Eu preciso vassalar alguém que é fraco. Alguém que seja bem... Bem fraco e próximo do meu inimigo. Essa mulher não. Wang... Ah, esse cara aqui. Esse cara, Wang Hui. Seria interessante vassalar. Ó, ele quer que eu dê 41... Ah, vai se fuder, irmão. Vai tomar no seu cu. Que eu vou te dar 41 de comida. Você vai tomar no seu cu. Esse cara tem como vassalar? Deixa eu ver. Esse cara aqui que tá do meu lado. Será que eu consigo vassalar esse merda? 40 por... 40? Ele quer um território. Não, não vou ter como vassalar você não, cara. Tá, por enquanto acho que tem como vassalar só um personagem. Que é essa mulher aqui embaixo. Não, essa daqui aqui embaixo. Essa Tangue alguma coisa. Que era a que tinha mais chance. É. É, eles vão me pagar ainda. Pronto. Pronto, vassalamos. Ah, mediar a paz entre ela... E o outro... Aí, pronto. Shensung, mediar a paz. GG, mano. Beleza. Nossa diplomacia serve bastante pra várias coisas. Ela nos pagou. Vamos recrutar de novo mais um cara aqui. Que é o nosso ar... Nosso arqueiro, né? Nosso balestreiro. E depois o Yan Baihu no próximo turno. Vai ser ele. Por enquanto tá tranquilo. A gente vai ter o nosso exército preparado pra lutar. Vamos lá. Eu queria pegar lanceiros imperiais, né? Eu tinha dito isso num vídeo. Magnatas feudais. Vamos pegar isso aqui. Que é importante pra caramba aqui embaixo. Queria ter lanceiro bom. Ih, acho que eu vou só passar o turninho. E o Lubu vai conseguir destruir esse lugar aqui no próximo turno. Vambora. Ha! E o Anshu vai se tornar meu vassalo. Olha isso, cara. Vai me dar dinheiro? Não, e o Anshu, eu vou te destruir. O imperador quer que você morra. Olha, veio um cavalo. Garanhão. Garanhão negro. Caramba, esse daqui dá um bônus muito foda. Vamos tomar essa superintendência aqui. Será que eu consigo fazer eles se render? Eu vou ter que chover bola de fogo neles. Vitória pírrica. Vou ter que chover bola de fogo neles, galera. Vamos lá. Salva. Exigir rendição. Ah, se renderam. Beleza. De novo, não precisei lutar. Legal. Aqui pode ser comércio. Acho que eu vou transformar essa província em uma província de comércio. Mas vamos fazer comida primeiro, né? Pronto. Cadê os exércitos aqui? Yan Bai Hu, cadê você? Eles estão se rendendo. Agora eu tô me lembrando aqui o motivo, né? Porque eles não têm general, se eu não me engano. Aí os caras se rendem mesmo. Deixa eu ver aqui. Os caras estão tomando os territórios aqui. Acho que eu vou vir direto pra cá, reto. Nessa direção aqui. Eu acho que eu posso atravessar esse território sem problema. Eu não acho que esse território é de... É, eu não tenho problema diplomático aqui não. Tô vendo aqui. Esses caras aqui vão conseguir atacar esse lugar aqui? Eu acho que não, hein? Esses guerreiros lanceiros dão uma surra neles. Eu acho que eles não conseguem atacar a gente, não. Eles vão pro ataque suicida. Que é o que eles sempre fazem quando eles estão morrendo. Mas acho que eles vão perder se eles fizerem isso. Vão vincar pro Rio. Será que a gente consegue vir pro... Não consegue, olha isso. Tem esse problema, né? Ah, consegue sim. Consegue sim, a gente consegue passar por aqui. Vamos lá. Próximo turno a gente já vem pro Rio aqui. E já toma essa passagem aqui do Yuanshu. Vamos ver com o tempo vai levar. Cinco turnos? Tá de sacanagem o jogo. O jogo troll. Um, dois, três, quatro... Porra! Mas dá pra vir pro Rio? Deixa eu ver. Em dois turnos acho que eu consigo vir pra esse Rio aqui. Em um turno eu venho pra cá. Aí eu sigo reto aqui pra cima. Vamos ver se funciona, né? Acho que não tem muito o que fazer aqui, não. Trade não tem mais... Eu até tenho como fazer trade, não tem? Não, não tenho não. Tá no máximo já, três de três. Eu vou pegar depois o talento, a reforma, pra fazer trade. Bom, tá todo mundo aqui já, né? Vamos só passar o turno. Mateng quer se juntar com a Lisão, mas o pessoal não deixa. Eita, Dom Jô vassalou em pé... Quer dizer, já tinha vassalado, né? Eita, os males da bebida. O Lubu é um indivíduo desprezível, hein? Lubu deixou a facção inteira puta com ele. Vamos ver aqui. É, mas não tá tão ruim, não, o contentamento. Tá mais ou menos, não tá tão ruim, não. Tá, vamos vir pra cá. Eu ia recrutar umas armas de cerco, mas não vale a pena, não. Eu vou... Só fazer o cerco normal aqui. Do jeito que a gente faz mesmo. E depois eu vejo o que eu faço. Deixa eu ver aqui. Pra cá, pra cima, tem uns turbantes amarelos, cara. Eu posso me aproveitar desses turbantes amarelos aqui, ó. E ir pra cima dos selvagens. É uma oportunidade contra esses caras aqui. Ou eu posso trair uns aliados aqui que tão que nem trouxa aqui. Acho que não vale a pena, né? Vamos vir pra cá pro rio. Vamos lá. Vamos vir pro rio aqui e vamos seguir a correnteza do rio aqui. Vamos seguir pra cá, que é onde vão estar os nossos alvos mais fáceis aqui. Vamos pegar esse lugar aqui pra gente. Vai ter como navegar pra cá, não? Que porra é essa, velho? Eu sei que eu não tenho range pra ir pra lá, mas porra, Lubu. Pra cá dá pra vir? Ai, meu Deus do céu. Pra cá dá. Esse é o rio Yang... Ah, esse é o rio Yangtze. Tá, vamos lá. Eu pensei que eu estivesse em outro lugar. Essa mulher vai fazer o ataque suicida aqui. A gente vai se defender só com os camponeses. A gente não vai lutar no campo de bat... Não vai lutar com o general ali, não. Vamos ver quanto tempo leva pra chegar aqui agora. Agora vai levar dois turnos. Um, dois. Nossa, cinco turnos. Que zoado, né? Que tinha aparecido naquela hora. Cinco turnos pra chegar ali. Tá maluco. Vamos lá. Vamos dar upgrade nessa cidade aqui. Ou dar upgrade nessa daqui de cima. Vamos dar upgrade aqui. Eu quero comida. Eu vou precisar começar a melhorar a infraestrutura do meu império. Eu vou precisar de comida. Vai ficar faltando comida. No momento em que eu começar a dar upgrade no meu império, vai faltar comida. Dinheiro não vai faltar, mas comida vai. Cobrança de impostos aqui. Não, não vou fazer nada aqui, não. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu desfazer isso aqui. Aqui eu preciso construir alguma coisa, né? Apoio estatal, alistamento, gabinete de administração. Olha isso, cara. Acho que eu vou fazer... Eu podia dar upgrade aqui. Em cidade pequena. Pera aí. Não, aqui deixa. Tira o upgrade daqui. Pronto. Não vai sobrar dinheiro, não. É dois mil e oitocentos. Puta merda. Tá, pera aí. Vamos lá. Aqui vai ser uma cidade. Aqui em Shen eu vou fazer comida. E é isso. Acabou. Acabou a grana. Acabou a nossa grana. Vamos lá. Vamos passar o turno. Ok. A comida tá em 68, cara. É muita comida. A gente tá na hora de começar a dar upgrade em cidades aqui. Deixa eu começar a ver as cidades que a gente mais pode dar upgrade agora. Bohai, Shen. Acho que Shen é mais importante por ser a nossa capital. Ou é Bohai? Qual que é a nossa capital? Que eu não tô ligado. A capital é... É aqui. É essa aqui que é a capital. Vamos começar a dar upgrade nela. Aqui embaixo, dar upgrade no comércio. Vamos lá. Cadê o nosso exército aqui que tava na beirada? Aham, Iwanshu. Iwanshu. Vou começar destruindo você, Iwanshu. Ahn... Donjo. Nossa, tem uma revolta bem aqui, cara. Tá trolando, né, jogo? Tá, vamos lá. Vamos pelo rio. Rio Yangzei. Nossa, a gente não tá gastando quase nada de movimentação. O Lubu, ele anda muito, né? O Lubu tem essa vantagem, é... De poder andar pra cacete. Acho que o certo é vir pra cá, né? O certo é vir pra cá. Talvez... Talvez a gente chegue aqui antes. Talvez não. Talvez eles tomem esse lugar aqui primeiro. Cadê o nosso exército, ó? Aqui tem os turbantes aqui, mas eu vou vir direto pra cá. Deixa eu ver. Hum... A cidade vai ser minha. Não tem inimigo. Não tem, não tem, não tem inimigo pra poder conter o nosso ataque. Dá pra dar upgrade aqui? GG. Vamos passar o turno mais uma vez, galera. Beleza. Nossa grana tá diminuindo, mas a gente ainda tá rico. Vamos vir aqui. Será que dá pra exigir rendição desse lugar aqui? Ah, não dá. Tem que continuar o cerco. Próximo turno, a gente vai tomar esse lugar aqui. Cadê você, Lobo? Nossa, o Sansei já tomou o lugar aqui, mano. Que isso, velho? O Sansei parece que vai ser um problema, hein? Tô pensando aqui. Tô pensando aqui. Parece que no futuro a gente vai ter problema com o Sansei e com o Sul. O Sul da China. Se eles entrarem em guerra contra o Salsal, eu vou ver quem tá ganhando. E vou ficar do lado de quem tá ganhando. E vou destruir quem tá ganhando. Quem tá perdendo, no caso, né? Vamos vir aqui. Vamos vir pra cá. Vamos acabar com esse lugar aqui no próximo turno. Esses turbantes amarelos aqui, eu não vou ficar preocupado, não. Vamos lá. Próximo turno, a gente ataca aqui, galera. A passagem aqui. A gente não tem arma de cerco, mas a gente consegue atacar essa passagem aqui e tomar ela pra nós. Cadê? Nossa infraestrutura precisa melhorar... Melhorar pra caramba, né? Nossa maior renda é imposto. Eu queria fazer renda de comércio. Gabinete de registro de mercadores. Isso aqui é muito bom, velho. Vamos fazer isso aqui. O que eu puder fazer de comércio, eu vou fazer. Trabalho, comércio. Eu vou tá fazendo pra ver se a gente ganha uma grana maior. Vassalar alguém, acho que não tem nem condições, né? Deixa eu ver. Muito... Pequena chance. Muito pequena, muito pequena. Tribo de não sei aonde. Eu não vou vassalar tribo de ninguém, não, mano. Tá muito no cantão do mapa, tá ligado? Eu vou vassalar quem tá do lado. Vambora, vamos passar o turno. Liu e Yu pra entrar na coalizão? Eu vou aceitar. Ahn... Convidar Salsal pra entrar na coalizão? Não, cara. Salsal é uma cobra. Olha só, mano. Os caras atacaram a gente. Beleza, turbante. Se vocês querem brigar, a gente briga. Vamos lá. Facilita pra gente, né? Deixa eu ver o nível dos caras. Tudo nível 1, mano. É nosso. Ok. Na neve, hein? Batalha na neve, hein, galera? Na neve é bom. Eu não vou usar essas estacas, não, cara. É desperdício. Utilização de estacas aqui vai... Vai ser um desperdício. Eu só vou lutar na moralzinho contra eles. Vamos vim aqui com os cavalos. Eu só tenho lanças. E pouquíssimos espadachins, né? Não tem problema, não. Isso aqui vai dar certinho. Beleza. Vocês aqui no meio. Pera aí. Você faz aqui... Eu vou fazer um exército com aqueles gaps. Que a gente sempre faz. Beleza. E você pra cá, meu lanceirinho favorito. Pra cá. E você pra cá. Aí sim, hein? Yan Baihu vai ficar com eles. Esse cara aqui vai na frente pra duelar. Você vem aqui. É nóis. Vamos lá. Nossa senhora. Olha quanto de arqueiro tem lá, mano. Vamos avançar aqui o máximo que a gente puder. A gente tá andando na velocidade desses caras aqui. Acho que tá normal, né? Tá normal. Aquele é o Settlement. É legal que o Settlement, ele já é pré-renderizado, né? Mesmo a gente já tendo... Mesmo a gente não estando lutando no Settlement. Eu acho isso uma parada muito legal do Total War. Vamos lá. Vamos pegar você e você. Vamos ir pra cima dos nossos inimigos pra meter flechada neles. Usar a passiva do... Passiva não, né? A habilidade do Yan Baihu. Ah, ele tem esse recuo tático. Que faz com que as unidades possam correr pra caramba. Isso aqui é roubado. Mas não parece ser muito bom, não. Pelo menos pra ele sozinho não parece ser muito bom, não. Eu vou usar esse cara aqui pra duelar. O Lu Jun. E vou usar o Yan Baihu pra poder... Exaurir os inimigos de recurso. Eu vou vir nos espadachins do cara. Eu vou entupir de flechada. Vamos lá. Duela, caralho. Eu quero duelar, porra. Ahn, não. Vamos duelar com esse cara aqui. Atira nesse maluco aqui. Ah, filho da puta. Olha o que o cara fez. Tá bom. Vamos recuar pra cá, pras árvores. Que é o Yan Baihu é bandido. Vocês vêm pra cá. Bandido gosta de se esconder na árvore. Eu vou ganhar esse duelo aqui fácil. Pronto. Já ganhei o duelo. Dá o dano em área. Pronto. Dano em área. Acabou. Eu vou duelar com mais um depois. Já tá voltando a habilidade aqui do Yan Baihu. Já tá voltando aqui. Os caras tão bem aqui no meio, os arqueiros, né? Vamos dar a volta aqui no exército do cara. Eu vou poder duelar de novo. Eu quero duelar de novo, mano. Vamos lá. Pronto. Duela de novo. Enche esses caras aqui de flechada. Vamos lá. Nossa senhora. Dá bastante dano. E volta pra cá, pro meio do exército. Corre. Ah, essa habilidade até que funciona. Recuo o tático. Dura bastante tempo, ela. Vamos vir pra cá com o cavalinho. Com o nosso Pocotó. Essa batalha não tá sendo das piores, não. Tá sendo boa. Vai tomar a skill. Defendeu. Filha da puta. Vamos lá. Toma. Agora eu vou pegar os arqueiros inimigos pelas costas aqui, mano. Agora não tem perdão. Ou eu posso bater na mulher aqui. Acho que não vale a pena, não. Bater na mulher suou estranho, né? Vamos atacar... Vamos atacar esses caras aqui. Sua bem esquisito, né? Agora eu posso bater na mulher. Pronto. Vamos atacar esses capitãs de arqueiro aqui, que vai dar um dano fodido. Vamos lá. Vamos atirar nesses malucos aqui. Vocês vão tomar flechada, doido. Toma. Não tem... Ah, eu usou bomba de fumaça. É bem chato essa bomba de fumaça, hein? Vou te contar, cara. Deixa eu matar esse capitão aqui. Já tá morrendo. Tá fugindo. No que ele fugiu, eu vou pra outro arqueiro. Pronto. Não vou duelar com você. Eu vou duelar com ela, com o Lua Jun aqui. Daqui a pouco tá voltando minha última flechada aqui. Tem mais uma carga, habilidade. Enquanto isso, a gente mete flechada nos caras aqui. Esses caras tão escondidos. Que estranho. Parecia que eles tavam escondidos, né? Faz muralha de lanças aqui. Beleza. Pronto. Pronto. Vou duelar com o último deles aqui. Caramba, mano. Esse cara tá ganhando duelo sozinho, esse cara aqui. Ele tá ganhando todos os duelos. Aí, já voltou meu tirão de flecha. Vai tomar aqui, maluco. Esses proponentes da paz, eles dão muito dano. Mas eles são extremamente fracos contra projéteis. Porque eles não têm armadura nenhuma. Beleza. Fizemos fugir aqui. Ataque esses aqui. Fiquei preso. Recua pra cá. Causa dano aqui. Vamos ativar aqui a habilidade de flecha. Vamos atacar esses proponentes. Aê, venci o duelo, mano. Não tem mais comandante no exército inimigo. Vai acabar. Olha os fora da lei chargando a muralha de lança, galera. Tá morrendo tudo já. Os caras não aguentam, não. Guerreiros lanceiros são muito legais. É uma unidade no jogo que ela é super... Ela é subestimada. As pessoas focam em pegar balestreiros primeiro. Eu vejo muito isso. E elas não pegam guerreiros lanceiros. Guerreiros lanceiros são bem fortes, cara. Vale super a pena pegar. É uma das poucas unidades que tu fala. Caralho, fez diferença. Não só faz bastante diferença, como ela é útil, né? Ela tem moral alta. Ela tem formação avançada, que é a muralha de lança. Que as outras unidades não possuem. Só por isso... Só por isso as pessoas deviam pegar ela. Cadê meu cavalo? Vai pegar seu cavalo, doido. Enquanto isso, vocês vêm aqui, meus cavalinhos. Meus cavaleiros. Ataca essa merda aqui. Vou atacar esses caras... Opa. Vou atacar aqui no meio. O que que tá acontecendo isso? Por que que os caras estão... Por que que esses caras estão todos... Escondidos ali? Acho que é a bomba de fumaça, né? Que tá escondendo eles. A maldita bomba de fumaça. Maledita. É, a bomba... Olha isso, cara. Deu pra ver agora. O cara tá com a bombinha de fumaça no chão. Todo mundo se escondeu. É, tá... Tá bem ali. Eu vou pegar esse filha da puta. Ah, fugiu. Acabou. Vitória, mano. Essa foi uma bela de uma batalha, hein? Acabamos com todo mundo. Duelamos com todo mundo. Morreu. É... Eu vou poder capturar nesse turno, né? Eu provavelmente vou poder capturar nesse turno. Eu não vou precisar... Vou pegar a reposição. Reposição só pra cavalaria. Será que vale a pena? Não vale a pena, não. Acho que render é melhor. Aê! Cara, olha isso aqui que aconteceu. Isso aqui é interessante. Eu fiquei tanto tempo em terras estrangeiras com personagem... Que meu suprimento já era. Meu suprimento em terras estrangeiras se foi já, mano. Ahn... Vamos fazer um negócio aqui. A gente vai ter que atacar... No desespero aqui. Vitória pírrica. Não dá nem pra atacar nesse turno. Exigir rendição não dá. Próximo turno a gente ataca. Próximo vídeo, né? Que nesse vídeo não vai rolar pra atacar. Cadê nosso exército aqui? No Bu, não. Aí. É nossa cidade aqui. GG, vitória incontestável. Acabamos com ele. Agora a gente tem que esperar recuperar essa cavalaria um pouquinho. E eu acho que eu vou comprar arma de cerco, tá? Oh, o nosso poder cresce. Príncipe. Ok. Administrador. Acordo comercial. Vamos pegar... Vamos pegar mais um acordo. Tarefas. Experiência. Não quero tarefa, não. Vamos pegar isso aqui. Mais um ponto em acordo também é interessante. Vamos lá. Então, vamos lá. Aê, rei da China, maluco Quer dizer, príncipe, né Daqui a pouco a gente vira rei Bom, galera Não tem mais nada pra fazer aqui Eu vou fazer saques piratas aqui Vamos lá E eu vou encerrar por aqui, mano Olha isso Tem boas notícias, grande líder Negociações que os piratas foram bem sucedidas Homens que não tem mestre, mas que amam dinheiro São surpreendentemente diretos e confiáveis quando bem pagos Eles enviaram navios e continuarão Fustigando os portos da região Ações que devem desviar recursos preciosos Dos líderes locais Que ainda não nos oferecem aliança Ou subserviência Caramba, Lubu Obrigado pelo serviço com os piratas aí, Lubu Bom, até o próximo vídeo No próximo vídeo a gente vai estar tomando esse lugar aqui E eu vou estar auto-resolvendo essa batalha Porque, ou não, né Talvez eu lute Sinceramente, infantaria pesada de gi Blá, blá, blá Tem unidades bem... Todas são de elite aqui Mas eu não vou lutar, não Talvez eu auto-resolva, beleza? Fui